A gerente de um banco aqui da capital viveu momentos de terror ontem à noite. Ela ficou refém de assaltantes por duas horas e meia dentro do próprio carro. A vítima foi Carolina Silva Barbosa. Ela foi abordada por três homens nesta rua no conjunto a Juricaba, zona centro-oeste. Foi que eles iam roubar outra pessoa. E essa outra pessoa percebeu e fugiu e eles acabaram roubando ela, que havia acabado de chegar na clínica e descer do veículo sem prestar atenção. E eles acabaram fazendo abordagem. Segundo a polícia, o caso não se tratou de sequestro e sim de roubo majorado, porque um dos suspeitos estava armado com um revólver. Eles mantiveram a vítima com os pés e mãos amarrados no banco de trás do carro, enquanto eles cometiam outros assaltos na cidade. Nos roubos que eles fizeram, de televisor, a garrafa de uísque eles levaram. Ela ficou amarrada, de cabeça baixa, e em alguns momentos ela ficou perdida, não sabia onde ela estava, e em alguns momentos que ela levantava a cabeça ela percebia que estava em determinado local da cidade. Ana Carolina trabalha como gerente bancária, mas a polícia descarta que o crime tenha sido planejado. Duas horas e meia depois, a mulher foi deixada no carro dela na zona leste de Manaus. O que não exigiram dela que ela sacasse dinheiro ou alguma sombra, só levaram dela foi o celular. E o que eles queriam? Eles queriam um carro com a placa quente, que no caso era o dela, e ia para fazer outros roubos. A família registrou a ocorrência no décimo distrito integrado de polícia. Os suspeitos são procurados pela polícia. Alunos de uma escola pública aqui da capital tiveram uma aula diferente hoje. Foi sobre os males que o cigarro pode causar. Ela faz parte do calendário de atividades da Campanha Nacional de Combate ao Fumo. Corrida de saco, pular corda. Brincadeiras comuns para atrair a atenção das crianças, mas para o assunto tratado hoje era preciso também disciplina. E isso, os alunos desta escola municipal na Compensa tinham de sobra. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, as crianças são o público-alvo das campanhas e ações feitas nesta data. Essas crianças funcionam como instrumento de modificação social. Porque ao chegarem em casa, elas vão ver o pai que fuma, a mãe que fuma, o vizinho que fuma e levar informações para o combate ao tabaco. O cigarro mata por ano cerca de 5 milhões de pessoas no mundo, 200 mil no Brasil. Além disso, causa vários tipos de câncer. O câncer da boca, garganta, laringe, faringe, pulmão, bexiga e o câncer de coluterino são os principais prejudicados que o cigarro tem relação. Atualmente, mais de 13% dos manauenses são fumantes. Um estudo feito em 2016 colocou o Amazonas em terceiro lugar no ranking dos estados que mais diminuem o número de fumantes. Aqui, a redução foi de 18%, principalmente entre os homens. Mas, apesar da redução, é preciso ficar alerta, porque a indústria do cigarro tem criado novos produtos para atrair as pessoas, principalmente os jovens. Ela cria vários artifícios para enganá-los, não é? Cigarro com formato de chocolate, com cheiro de morango, ou seja, tudo isso com a intenção de iludir para que a criança comece a fumar. Depois de todas as palestras e brincadeiras sobre os riscos do cigarro à saúde, a Bruna fez o dever de casa e garantiu que a tia não vai mais fumar. O que tu vai falar para ela depois de hoje? Que ela não pode fumar cigarro, senão ela vai morrer. Tu vai fumar cigarro algum dia? Não. É nessa sexta-feira o jogo entre Iranduba e o Leoas de Santa Catarina. É o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. As meninas intensificaram a preparação para a partida. O momento é de concentração. Por aqui, muito treino. A gente conhece a habilidade delas, o posicionamento delas. A gente sabe que tem uma melhor do mundo lá. Então, para a gente, é uma referência. A gente tem que só colocar a cabeça no lugar e manter o pé no chão. As meninas que vieram do futebol não têm sentido tanta dificuldade no futsal. Agora elas conseguiram chegar na final da Copa do Brasil de futsal feminino e vão enfrentar o Leoas da Serra de Santa Catarina. A gente já vem há duas semanas se preparando para esse jogo da final. Sabe da responsabilidade que é esse primeiro jogo. Nós temos que fazer o dever de casa. A gente se preparou durante essas duas semanas. E esperamos sexta-feira fazer um bom resultado. O time pode ter um desfalque no jogo desta sexta-feira. É que a artilheira da competição, a Mona Lisa, foi convocada para a seleção brasileira feminina sub-20. Só que o Hulk da Amazônia vai tentar a liberação da jogadora para participar da partida. A Mona Lisa está convocada para a seleção, se apresentou ontem. A nossa diretoria está entrando em contato com o doutor Marco Aurélio, que é o coordenador da seleção, para ver se há essa possibilidade de liberar ela para esse jogo. Mas caso não ocorra essa liberação, tem a Laura, tem a Giovanna, tem a Gisele, que estão preparadas para substituí-la. Jane, outro destaque da equipe, também foi convocada, mas para a seleção principal. A capitã do Iranduba foi chamada para dois amistosos contra a Austrália em setembro. Por isso, ainda não sabe se vai participar do jogo de volta. Eu não sei se eu vou optar para o segundo jogo ou não, devido a essa convocação que será dia 8, a apresentação e a final dia 9, né? Mas independente se eu tiver ou não, o nosso grupo é qualificado. A gente tem que pensar primeiro em sexta-feira, para depois pensar no dia 9. É, o confronto vai ser difícil, mas o Hulk tem um reforço de peso, a torcida. Muitos falam que a torcida, às vezes, prejudica, mas, para mim, não. Quanto mais torcedor estiver, melhor ainda. Jogo melhor. A partida contra o Leoas da Serra vai ser nesta sexta-feira, às 8h30, no Ginásio Poliesportivo de Manaus, Antiga Arena Amadeu Teixeira. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá.